Algumas gestoras não estão preocupadas com os cotistas. Bom, isso pode ser verdadeiro sim, mas eu diria que o que eu quero pesar aqui é que às vezes a decisão do gestor não vai em direção ao benefício de curto prazo do cotista. Às vezes o que o gestor faz, ele está pensando mais no médio e longo prazo. E aí isso gera uma simetria muito grande. Por quê? Porque o cotista fica com a impressão de que ele está sendo lesado no curto prazo. Pois bem, a inversa também é verdadeira. Às vezes o gestor faz alguma coisa de curto prazo para favorecer, para agradar o cotista, entrega uma renda mais alta, mas ele faz com que o patrimônio fique de menor qualidade, não fique realmente sustentável para o médio e longo prazo. Então, essa questão é extremamente sensível. Inclusive, vale até uma live para a gente falar sobre isso. Eu acho que o mais importante é que o gestor se comunique bem com o seu cotista para que mantenha uma sintonia, para que mantenha uma simetria entre as expectativas. Porque sim, pode acontecer do gestor achar que está fazendo a melhor coisa no longo prazo, mas gerando um conflito de curto prazo entre a sua relação com o cotista. E, como eu disse, a inversa também pode acontecer. E, resumo, o mais importante é que você tenha uma boa comunicação e um bom discernimento das suas atitudes de tal forma que elas possam ficar o mais alinhadas possível com o seu cotista. Agora, sendo muito franco com vocês, o que eu sempre gosto de trabalhar e buscar são aqueles gestores e aqueles fundos que pensam mais antes de tomarem uma atitude para que você possa entender o benefício daquela atitude o mais rápido possível. seja, seja que no curto prazo não pareça tão interessante, mas que você perceba rapidamente o porquê que ele tomou aquela atitude. É difícil, é um jogo de equilibrar pratos, não é fácil. Eu vou explicar por que não é fácil e me desculpa alongar um pouco nessa resposta. Nós estamos em franco crescimento. Então, o que isso quer dizer? Que a cada movimento do gestor, o impacto no fundo e no cotista, no bolso do cotista, sempre vai ser relevante. Qualquer emissão que ele fizer, qualquer imóvel que ele comprar, qualquer alavancagem que ele fizer, qualquer ativo que ele vender, qualquer movimento, por maior que seja o fundo, hoje ele vai gerar algum impacto no bolso do cotista. Quando nós temos um fundo, por exemplo, grande de recebíveis imobiliários, que tem quase centenas de operações ali dentro, você vai perceber que os movimentos já não geram tanto impacto no cotista, porque o gestor tem mais pulverização de riscos internamente e ele tem mais flexibilidade para gerar carteira. Mas no caso dos fundos de tijolos, nós percebemos claramente que essas movimentações podem sim trazer impactos assim, assimetrias muito grandes de expectativas. Então, é um tema delicado, é um assunto espinhoso, envolve algumas questões polêmicas, visões antagônicas, mas o que eu quero deixar claro para vocês é que a única certeza que eu acredito, e eu já falei isso algumas vezes, é na autorregulação. Ou seja, é uma seleção natural que o mercado vai fazer entre gestores, fundos, produtos, classes, subclasses, posturas e tipos de gestores, para que você possa entender que no longo prazo isso tudo vai se ajustando conforme a demanda de mercado. Aquele gestor que mais conseguir passar transparência e mostrar resultados para o cotista, mais será reconhecido e consequentemente mais patrimônio terá para o fundo, mais cotistas, mais liquidez e aí é um círculo virtuoso, tá bom? A inversa, como eu disse, é verdadeira. Quanto menos ele mostrar alinhamento, maior será o círculo vicioso e ele vai entrando sempre numa espiral negativa, não vai conseguir crescer o fundo, a liquidez tende a diminuir. Volto a dizer, é um tema espinhoso, é um tema complexo, mas estamos atentos aqui dia a dia trabalhando para que a gente possa, no mínimo, aparar as arestas para que a gente consiga continuar crescendo com o mínimo de impactos, de conflitos entre gestores, gestores, distribuidores, cotistas, grupos de cotistas, enfim, não é fácil, mas é um trabalho diário que a gente faz aqui.